Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós estamos aqui de pijama, num clima assim, escuro, pra contar as nossas histórias paranormais. Sim, vai ter um cheirinho. Vai parecer que nós estamos falando. Zero bumbijas, senhor. Vamos começar por ordem cronológica as nossas histórias. Bom, eu tenho um histórico de coisas que desaparecem, objetos que desaparecem misteriosamente e ou nunca mais aparecem, ou aparecem muito tempo depois sem motivo algum, sem explicação. Eu vou começar a tossir com esse cheirinho aqui. Bom, o primeiro caso é quando eu era criança. Eu me lembro de estar chegando em casa a pé com a minha mãe, e ela parou pra conversar com uma vizinha e sabe como é que é, né? Ia demorar uma eternidade e eu quis ir pra casa. Eu me lembro que eu tinha comprado um danoninho que vinha com um disquinho transparente e eu queria escutar o tal do disquinho. A minha mãe me deu a chave, eu entrei em casa, atirei a chave no sofá. Eu lembro perfeitamente disso. E quando a minha mãe chegou em casa, ela pediu a chave, eu fui pegar a chave. Cadê a ditacujo? Sumiu, se escafedeu, desapareceu. Meus pais chegaram até a desmontar o sofá pra encontrar a tal da chave. Nada. Eu lembro até hoje do chaveiro, era um chaveiro amarelo com um ganchinho assim. Cinco anos depois, a minha mãe está tirando poeira numa prateleira lá na sala dela, no mesmo lugar onde eu tinha acontecido isso. Mas o pé direito da casa da minha mãe é bem alto, tem umas prateleiras bem altas. E lá estava a chave cinco anos depois, bem num canto, como se tivesse sido colocado lá no cantinho. Imaginem, cinco anos limpando aquilo, nunca tinha aparecido. Eu tenho uma pergunta pra comentar. Você chegou a ver a chave no sofá quando tu colocou ou não? Eu me lembro de jogar ela. Mas tu não viu ela no sofá? Depois eu não vi mais. Eu estava lá feliz com o meu disquinho do Danuninho. Tu ouviu algum barulho? Não. Só o do disquinho. Ah, não sei, não me lembro. Eu era muito pequena. Bom, esse foi o primeiro caso. O segundo caso, eu já era adolescente. Eu vivo com máquina fotográfica na mão e câmera desde sempre. Estava eu registrando um domingo com a família no sítio. Tinha sido tão legal, a minha priminha era pequenininha, ela tinha dado uma madeira pra uma terneirinha recém-nascida. E eu lá tinha batido foto, tinha registrado tudo. Um pouquinho antes de sair, eu lembro que eu coloquei a máquina. Tinha uma caminhonete do meu tio. E eu coloquei ela atrás. Aonde tu põe o pé pra subir, sabe? Coloquei ela ali. E eu me lembro de pensar ainda assim, nossa, não posso esquecer essa máquina aí, porque depois meu tio vai sair com o carro e o troço vai cair, né? Porém, eu realmente esqueci. Mas eu logo voltei em seguida e cadê a tal da máquina? Não estava mais lá. Essa, aí nós pensamos, ah, de repente enganchou. Porque aí depois disso meu tio acabou saindo com o carro mesmo. E nós pensamos depois, ah, de repente enganchou, caiu na lateral, enganchou, ninguém viu. E daí ele foi embora, caiu na estrada. Nós fomos andar na estrada nunca mais. Nunca mais, assim, ó, teve... Se ouviu falar da tal da máquina. Quer dizer, se ouviu falar sim, porque a gente sempre conta essa história. Nós tínhamos muitas pessoas lá e... Se escafedeu a câmera. E ninguém iria pegar a máquina? Não, não, é, não. Porque era tudo família lá e era um lugar retirado. Se tu encontrar a máquina algum dia, vê as fotos pra ver se ia retirar. Era uma Olympus preta de filme, bem antiga. O terceiro caso, esse não faz muito tempo. Nós morávamos ainda em Porto Alegre e foi nessa mesma sala da chave. Logo que tu entra na sala da minha mãe, tem essas prateleiras altas, assim. E eu sou uma pessoa que tem toque, sou virginiana. Então eu enxergo se as coisas estão alinhadas. E eu lembrava de enxergar sempre cinco coisas alinhadas. No meio tinha um vaso grande, bem grande, assim. Tipo, metálico, assim. E um belo dia eu olhei aquilo lá e me incomodou, porque só tinha quatro e tava bem alinhado. E eu fui, assim, um final de semana na casa da minha mãe, vi assim. Estranhei, eu pensei. Porque cada gás d'água ela ia se livrar daquele vaso lá, né? Mas não falei nada. O outro fim de semana a mesma coisa, o outro fim de semana a mesma coisa. Dois meses depois, quando eu fui lá, eu vi os meus familiares comentando do tal do vaso. Que tinha aparecido. E eu, peraí, peraí, peraí. Então vocês também estranharam? Não foram vocês que tiraram o vaso lá de cima? Não. O vaso sumiu, deve ter ido passear. E apareceu lá um tempo depois. E alinhadinho, cinco. Vem ele no centro, assim. Esse não faz muito tempo. Mas, agora vamos começar. Essas foram as minhas histórias que não envolvia eles ainda, né? Porém, tem uma outra história. Não sei se tu já tinha nascido, Léo, com certeza não. Mas eu fui entrar numa loja na praia, que nós sempre vamos. E eu não sou uma pessoa que sente muita coisa, sabe? Eu não me considero uma pessoa muito sensitiva, não. Porém, quando eu entrei nessa loja, nós estávamos todos andando pela calçada. E... Ai, vou ter que desligar. Desliga isso aqui, Belas. Não, eu vou ficar aqui. Não, senão eu não consigo falar. E nós estávamos andando pela calçada, eu e minha família. E sabe, família enorme, um andando na frente do outro e tal. Eu entrei nessa loja. Eu me lembro que era uma loja de artigos de praia. Tinha cadeira. Mas essas... Mais, assim, artesanato, sabe? Mais artesanal mesmo. Eu me lembro que eu entrei na loja. E eu senti como se fosse uma barreira, uma força invisível. Assim como se eu tivesse batido nela. Eu estava caminhando e eu não conseguia ir pra frente. E eu senti uma coisa ruim, ruim, ruim. E era como se ela fosse me empurrando pra trás, me empurrando pra trás. E a minha mãe vinha vindo atrás de mim, né? Eu quase pisei em cima dela e eu só disse pra ela... Não, não, não. Vamos embora. Eu não sei como ela entendeu pela minha cara que algo estava errado. E ela não questionou, se virou e foi embora. Você sentiu alguma coisa física te prendendo? Como se tivesse um vidro. Só que grosso. Não era assim, duro, sabe? Era uma coisa densa, forte. E eu... E não me deixava passar. E não me queria ali. Isso eu sentia. Não queria ninguém. Nossa, eu me arrepio. O que a loja vingia? Qual que é? Artesanato, assim. Cadeira de praia, sacola de praia. Bem normal, assim, a loja. Não tinha nada errado com a loja. Outro caso. Quando o Léo era recém-nascido, o nosso quarto era de frente pra um corredor. E no quarto da Bela estava de um lado, bem assim. Quarto da Bela desse lado, quarto do Léo aqui. Eu estava olhando pra parede, a TV era aqui, assim. E a porta estava aberta. E eu vi a Bela passar. E eu e meu marido, deitadas assistindo TV, já eles já tinham ido dormir. Eu vi a Bela passar e eu... Bela, o que que tu quer? E me chamou a atenção, porque eu vi o movimento e eu olhei pra ela, assim, né? Eu, Bela, o que que tu quer no quarto do Léo? Era novidade, né? O Léo pequenininho, ela adorava em cuidar dele. Meu marido só me olhou. Tu tá louca? A Isabela não passou ali. E eu, como não? Eu vi a Isabela passando. Eu descrevi a roupinha dela e tudo. Não, a Isabela não passou ali. Eu, ah, não. Vai tu lá ver. Botei a capa protetora, né? O lençol na cabeça. Vai lá ver, vai lá ver. Não me diga que a Isabela tá dormindo. Vai lá ver. Vai ver o quarto dos dois. Tavam dormindo, cada um no seu quarto. Mas eu vi a Isabela e depois eu me dei conta que ela era transparente e luz. Ela era luz e eu enxergava através dela. Mais ou menos. Só que eu enxergava... Olha, um bom exemplo. Só que eu enxergava através. E... É como se ela tivesse ido visitar o Léo em sonho. E tu tava dormindo antes ou não? Não, super acordada assistindo TV. E tu conseguia ver tipo o osso dela, essas coisas, tipo, ou não? Não, eu vi através dela. Ela tava com roupinha, tudo, né? E como tu sabia que ela era a Bela na outra... Era a Bela. Eu conheço a minha filha. Muito bem. Próximo. Ah, meu Deus. Esse caso é o da Bela. Ela ficou até vermelho pra te dar o clima. Não, não, não. Não, não, não. O povo das sombras. Eu odeio falar sobre isso porque me dá umas coisas. Eu sinto coisas. Mas então, quando eu morava no Brasil ainda, eu comecei a sentir que tinha alguém atrás de mim cada vez que eu dormia. E essa pessoa, pra mim, eu nunca vi ela, mas eu sentia que era um homem muito alto, com as mãos longas, com as mãos longas, os dedos longos, tava vestido com um vestido preto. Vestida? É, uma túnica, assim, né? Se alguém... Se alguém... Eu não vi os pés, eu não consigo imaginar os pés. Mas se alguém joga The Sims, é a morte do The Sims, praticamente. Só que eu nunca vi essa pessoa, e eu sentia que era uma pessoa assim atrás de mim, me olhando todas as noites, e eu não conseguia fazer nada pra me livrar dela. Até que um dia, eu acho que eu pesquisei, ou eu vi um documentário, e falaram que mais gente sente essas pessoas, ou até vêem essas pessoas, e tem o nome, que é Shadow People, que em português é o povo das sombras. E eles só descrevem exatamente o que eu descrevi, é como se fosse uma sombra, não dá pra ver as feições, vestido de preto, às vezes tá usando um chapéu, às vezes tão usando uma touca, às vezes tão usando um... não tão usando nada na cabeça, mas... O teu era um capuz, não era? É, o meu era um capuz, com tudo, com tudo, eu até fiz um desenho. Fez um desenho, ela fez um desenho. Até eu fiquei com... eu ficava com medo de dormir, um receio de dormir, então... E detalhe, nunca me falou, né? Só depois que era o calor. É, mais tarde, porque eu achava que era coisa de criança, porque eu não era criança quando eu sentia isso, mas eu achava que era, sei lá, mas... então antes de dormir eu sempre... porque era sempre no mesmo lugar, então antes de dormir eu sempre ia lá naquele lugar, e eu tentava encarar pra ver se tinha alguma coisa, eu até batia no ar assim pra fingir que eu tava dando soco na pessoa, mas depois de um tempo eu não senti mais se... até hoje eu nunca mais vi ou senti essa pessoa. Ainda bem. Mas eu tenho medo. Tu disse que as mãos eram como se fossem pontudas e não era tipo... Aham, longa. Bem longa. E ele era bem alto. Eu diria tipo... dois metros e dez. Tá? Tipo os Linderman, então... O que que é isso? É mais ou menos essas. Ah, tá. Uhum. Uhum. Temos uma outra história muito doida. A história da sopa e a do celular, do Leo. Tá, então deixa que eu explique porque correu comigo. Então, era de noite, eu tava fazendo pão de queijo e eu tava olhando na receita no meu celular. Depois, quando eu terminei a receita, eu coloquei o meu celular em cima do microondas. Uhum. Depois, no outro dia, era dia escolar, eu tava tentando encontrar o meu celular, eu não tava encontrando e eu deixei por isso, eu não falei por ninguém e eu fui descer pra pegar o carro pra escola. Uhum. Daí depois, quando a gente tava falando da situação, meu pai disse que ele tinha visto o meu celular em cima do microondas. Ele confirmou que o celular tava lá no microondas antes deles descerem pra garagem pra irem pra aula. quando a gente desceu pra ir pro carro, a Isabela sentou no meu celular. ela sentou no banco de trás, foi né? Sim. No banco de trás e sentou no celular do Leonardo. Nós pensamos, ah, se alguém podia ter carregado, ah, prendeu na roupa, levou, de repente o meu marido. o meu marido. Não, mas foi ela. Ela nem tinha ido lá mexer no celular ou no microondas ou lá na cozinha. Nesse mesmo dia, teve a história da sopa. É o vizinho. Ah, tá. Aí, eu fiz almoço. Normalmente, meu marido ia almoçar em casa, porém, naquele dia ele não foi. Então, eu fiz uma quantidade que dava pra um bowl, mais ou menos, um cada um. Eu e a Bela tomamos. O Léo acabou não querendo tomar. Eu disse, ah, beleza. Vou colocar dentro da geladeira. Aí, à noite, meu marido, quando chegar, ele toma. Aí, no meio da tarde, eu encontrei o tal do bowl na pia da cozinha. E tava tomada a sopa. Não tinha colher. Não tinha colher, né? A China não. Tava seca. Como se a pessoa tivesse virado assim, sabe? Sem uma gotinha. Tava a temperatura ambiente. Então, como se estivesse lá há muito tempo. E não foi nenhum de nós. E não tinha mais ninguém dentro de casa. Que a gente saiba. Que a gente saiba. E também, se fosse algum de nós que teria tomado a sopa, por que a gente ia tomar ela gelada? Nem faria sentido. E assim? Pra que tomar a sopa assim também? Aham. E tomar até a última gota. E não falar. Pra que mentir? Pois é. Eu sou péssima mentira. Vocês iriam saber se fosse... Aliás, teve outra história no outro apartamento. De antes. Ah, da batata frita. Que... Não fala. Ela te assustou. Mensa de cama de caim. E não fala des columns. Tipo de peça. Num rumo de permissão. Seção de amigo me res Haugr Uma olá meacă pôr dentro dele. Masmãe de僕 co divertir.